Olá, o nosso vídeo de hoje é sobre a atriz Thaís de Andrade, grande estrela das telinhas nas décadas de 70 e 80. Thaís Helena Andrade Pereira dos Santos, ou simplesmente Thaís de Andrade, nasceu no dia 9 de fevereiro de 1957, na cidade de São Paulo. Thaís é sobrinha do diretor Nelson Pereira dos Santos, falecido em 2018, aos 89 anos, em decorrência de um câncer no fígado. Nelson é pai do também ator Ney Santana. Thaís tinha formação em teatro e comunicação social, e aos 14 anos, a futura atriz já havia feito os inúmeros trabalhos na área de publicidade, como algumas propagandas de refrigerante, chiclete, entre outras. Aos 15 anos, Thaís se casou com o engenheiro Walter Arthur Nogueira, com quem teve três filhos, Paulo Arthur, Pedro Arthur e Veridiana. O casamento com Walter Arthur Nogueira durou apenas oito anos, de 1972 a 1980. Em 1974, aos 17 anos, Thaís de Andrade estreou no cinema, fazendo uma participação no filme O Amuleto de Ogum, dirigido por seu tio Nelson Pereira dos Santos. Em 1975, participou da peça de teatro Ricardo III e também fez sua primeira aparição na TV, participando de dois especiais da TV Cultura. Em seguida, Thaís se inscreveu em um concurso de talentos no programa Moacir TV, da Rede Globo, conhecido por revelar jovens atrizes. Entre as atrizes reveladas no programa estão Miriam Rios, Isis Kochowski e Silvia Salgado. Thaís foi a vencedora do concurso, e acabou assinando o contrato com a TV Globo. Já com o contrato assinado com a TV Globo, em 1977, Thaís faz sua primeira novela, Locomotivas, dando vida a Renata, uma das filhas adotivas da Vedete Kiki Blanche, interpretada por Eva Todor. Ainda em 1977, Thaís fez parte do elenco da trama de época, Cinhazinha Flu, interpretando a jovem Chiquinha filha do Capitão Campelo, personagem vivido por Castro Gonzaga. Em 1979, Thaís interpretou a Odete, esposa de Hilário, personagem de Reinaldo Gonzaga, em Pai-Herói. Em 1980, Thaís participou da novela Olhai os Lírios do Campo, interpretando a personagem Eunice, e também da novela Chega Mais, interpretando a personagem Rosa. Durante as gravações de Olhai os Lírios do Campo, Thaís começa a namorar o ator Cláudio Marzo, colega de elenco na novela. O casamento de Thaís e Cláudio durou apenas dois anos, de 1980 a 1982. Em 1981, Thaís participaria da novela O Amor é Nosso, que estrearia em abril daquele ano, no horário das 19 horas. Porém, a atriz teve a sua participação cortada da trama de Última Hora, pela direção da Rede Globo. Thaís afirmou que estava escalada para uma novela do horário das 18 horas, e por isso não poderia aparecer em dois trabalhos simultaneamente. Porém, existem versões da história, que afirmam que Thaís foi cortada da novela por estar velha demais para viver a personagem Cíntia, que é uma adolescente na trama. O papel acabou ficando com Simone Carvalho. A decisão de tirar Thaís da novela, teria sido tomada pelo diretor-geral da TV Globo na época, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que teria indicado o nome de Simone. Descontente com a situação descrita anteriormente, Thaís deixa a TV Globo e assina contrato com o SBT, onde faria parte do elenco fixo da nova emissora. Em 1983, Thaís faz sua primeira novela na emissora de Silvio Santos, Sombras do Passado. Na trama, a atriz interpretou a circense domadora de leões, Isa. Durante a novela, Thaís começou a namorar o ator Fausto Rocha, que interpretava o personagem Reinaldo, que acaba perdendo a memória e adotando um novo nome, Ivo, seu par romântico na trama. O namoro de Fausto e Thaís também durou apenas dois anos, 1983 e 1984. Durante uma entrevista para a revista Amiga, em fevereiro de 1983, Thaís contou que um dos motivos que a levou a trocar a TV Globo pela emissora de Silvio Santos, foi ter a chance de atuar no papel principal em uma novela. Há muito tempo venho batalhando um papel principal numa novela. Estou num momento da minha vida, em que preciso trabalhar um personagem realmente de peso. Elucubrar e desenvolver alguma coisa verdadeira e importante. Mas, gosto de televisão e estava esperando esta oportunidade. Já vinha namorando o SBT há muito tempo, e agora deu certo. Declarou a atriz. Após Sombras do Passado, Thaís de Andrade ainda fez mais quatro novelas pelo SBT, A Justiça de Deus, também em 1983, Vida Roubada, em 1984, Jogo do Amor, em 1985, e Uma Esperança no Ar, em 1986, Esta, que foi a última novela de sua carreira. A partir de 1987, Thaís passou a integrar o elenco de vários programas humorísticos do canal, como A Praça é Nossa, Veja o Gordo, em 1988, e A Escolinha do Golias, em 1990, onde pôde mostrar seu lado cômico, após diversos papéis dramáticos em novelas. Em 1994, Thaís de Andrade foi diagnosticada com um câncer linfático. Mesmo em tratamento contra o câncer, a atriz continuou participando do humorístico A Praça é Nossa, até janeiro de 1996, quando se afastou das gravações do programa para fazer uma biópsia e realizar novos exames. Infelizmente, após dois anos da descoberta do câncer, Thaís perdeu a luta contra a doença e veio a falecer precocemente, aos 39 anos, no dia 27 de abril de 1996. Bom, essa foi a história de mais uma grande atriz da Nossa Telinha, que infelizmente nos deixou cedo demais. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Fui!